Beleza, vamos ver que mod faz esse Ah, legal Teste a peça de um bicho aqui Onde agora? Ah Daqui, pra esse lado aqui, né Porra Deita Deita, criança Deita Ah, ta ali nem paradinha Ah, não da pra ver Deita Deita Mais Deita 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 Mais Mais vim outra É, entrou com munição Bom Toma Toma Seguir nosso caminho Seguir nosso caminho Aparecer aqui nos mata, né Boa Ai, do meu lado Tem dois, ó Deita Boa Pegou outro ali Calma Calma Opa Blumeneta Importante pra Algumas armas, né Armas e armaduras Cheio de gente Cheio de gente aqui dentro, né Bora matar logo tudo aqui Acho que houve um baú aqui Não Deita Será que é o grandão, hein Será que é o grandão, hein Ah, não É o mago lá, né Vamos lá Ali eles É do mim, mago Morreu Morreu Nice Mas bora To explodindo a Ucrânia Defuração de arma De armaduras Tá legal, hein Opa Botei o mod errado É, esse sim Tá, ele tá matando uma galerinha ali Acho que não tem nada pra lá, né Pra cá, então Deita aí, meu chapa Bora seguir caminho É É Tem um monte ali na parte de cima Ali, outro ali embaixo Cadê minhas costas? Mais Brawl Vai, vai Paty Daí vem Errou Errou Oxi Foi só um Tem um forte ali Caramba, dois logo Mata Mata Mata, mata, mata Boa Pra cá, ó Tem um cara bem ali Acho que é É Ali É É um mesmo Pega Mais Mais Domenico Subtrat Mais Domenico Subtrat Tch Aqui é cheio, hein Vem pulando Vem pulando Vem pulando É, tem mais pra cá, né Tem algum bicho forte Pensei Pensei que a entrada era por aqui É, não Mais pro lado Hum Opa Sucata, será? Ferro forjado Ferro, é Isso é ótimo Opa, tô vendo um negócio azul ali Azul, é, roxo Bora Bora Tem que ir pra nós Rocha da Angustia Ganhei até a finalidade de movimento Boa, isso aqui é bom, hein Vou usar ele pra enquanto Oxi Dei Dei Mais Pega Toma Só um Acho que a passagem é pra cá, né A gente veio da lei, se não me engano, né Ah Sim, é pra lá mesmo a passagem Acabei não prestando atenção É Hehe, bora Achamos a passagem Vamos embora Pô Monólito Então save aqui logo Bora continuar Eita, fica o Nivert aqui Período antigo Mas boys, ó Período antigo Beleza Vamo matar o boys Esse é o garotão Esse é o garotão Vai 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 Provavelmente Um Vai 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 Ah, caramba, errei Calma Ai, caramba, errei Quase Vai, 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 vai Ai, caramba, errei Carreca, recarreca, 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 por favor! Hahaha Ele veio Quase Ai, caramba, que foi caindo! Que fácil do que eu dei, hein? Morre, 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 morre! Hehehe, boy! Boa! Pedra da cumeia! Foi top, compadre! Coração do Guardião! Aí, conseguimos! Agora, a gente tem que saber a quem vamos entregar, né? Para, moleque! O que é que tem pra nós hoje? Vamos lá! Ó, uma arma! Canhão de colmeia! Nossa, essa arma aqui eu usei muito! Vamos pegar! Mais! Hehehe, boy! Bora! A gente vai ver quem vai entregar, né? Se é o Rei Mortal ou a Rainha. Vamos entregar o Coração do Guardião para ele. Vamos ver o que ele vai dar. Depois a gente vai ver lá na... Na Rainha. Eu te amo o Coração. Estou impressionante. Eu estou... ...uncomfortável em sua morte. Eu... Os Akari não estavam errado, você sabe. Você, ó Traveller... ...ve ushered-se na época de reconstrução. Long have I waited for this moment. For the chance to renew this world under my strong guiding hand. Long have you slept and sustained me. Though all others have forgotten, I have not. On this day, I deliver you. And together, may we forge a full greater civilization. A new era has begun. You have done well, child. And my debt to you will be repaid. As you have saved my world. So may you save your own. Or at least... May you die bravely. Boa. Beleza, ele deu... Beleza. O Rei Mortal deu essa arma aqui. E... A cada golpe que a gente dá com ela, a gente ganha vida. Cerca de 2%. E também deu a chave. A chave pra abrir aquele portal lá. A gente olhou. Chave do labirinto. Beleza, agora vamos ver... O que é que a Rainha vai dar. Beleza, então. Chegamos aqui na Rainha. Vamos ver o que é que ela vai dar pra gente agora. Você já fez isso. O Iskallsoid... Você vai nos dar seu coração? Mas... Nós vamos estar... ...永遠... Sim... Sim... Obrigado, Iskallsoid. E aqui... Como prometido... É a sua... Nós adoramos a conversa. Nós estamos... Relatando a ouvir... Ela deu uma besta. Ela deu uma besta. Ó... Esse é o traje. Nossa... Muito top, hein. Vamos ver o que cada um dá. Tá. Massa, né? Beleza, então. Já que eu mostrei os dois... Eu vou ver qual dos dois eu vou ficar. Com certeza não é nada bom, né? A gente não... Vai entregar o... O coração do guardião pro rei imortal. Massa nessa roupa. Beleza, então. Acho que eu vou ficar com ela mesmo. Nossa, a armazinha forte. Tá. Vai ver. Nossa, que arma boa, hein. Tá. Vou ficar com esse traje mesmo, então. Vamos ver. Nossa. Muito boa essa arma. Vai ver. Vamos ver. O que é isso? Está terminado. Legenda Adriana Zanotto